No próximo domingo, Nova Lima será palco do espetáculo Pedro e o Lobo, do grupo Giramundo. A peça, que tem a participação da Orquestra Jovem de Inhotim, conta a história de um menino que ao desobedecer seu avô, tem que lidar com a fúria de um lobo. É um espetáculo diferente, um espetáculo que envolve bonecos, envolve música instrumental, música erudita. Então o objetivo principal é esse, é de valorização do nosso espaço e de formação de público. Trazendo para Nova Lima espetáculos sempre de qualidade. A Secretaria de Cultura tem tentado trazer, pelo menos uma vez ao mês, atrações que ajudam a enriquecer o cenário cultural da cidade. É uma parceria que a gente tem feito com algumas companhias de teatro de Belo Horizonte, com o Palácio das Artes, com algumas produtoras, com o objetivo de valorização do nosso espaço, do nosso teatro, para que as pessoas possam, aos poucos, criando novamente o hábito de vir ao teatro, o hábito de prestigiar os espetáculos que a gente tem trazido. O espetáculo começa às quatro da tarde no Teatro Manuel Franzen de Lima. Os ingressos custam R$ 10,00 a inteira e R$ 5,00 a minha entrada. E podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou no site centraldoseventos.com.br. A gente gostaria de convidar os novalimenses, os jovens, os pais, para trazer os filhos. É um espetáculo infantil, de qualidade, para prestigiar.